Muito bom dia! É um privilégio enorme podermos estar juntos com a 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro na Escola Bíblica Dominical. Quer seja online, quer seja presencial, é muito importante que estejamos estudando a Palavra de Deus. E hoje, o nosso tema é o sofrimento e morte de Jesus. O texto que nos serve de base para o estudo de hoje está no Evangelho de João, capítulos 18 e 19. E o textuário, aquele que é a nossa ênfase, é no capítulo 19, versículo de número 30, que diz assim, Havendo provado o vinagre, Jesus disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está consumado. Acabou. Oremos ao Senhor e peçamos a direção de Deus para que Ele fale aos nossos corações pela Tua Palavra. Oremos. Obrigado, Pai de amor, por esse dia. Obrigado pela Tua bondade. Obrigado pela existência da Tua Igreja. E agora nós Te suplicamos, fala aos nossos corações pela Tua Palavra, pois rendemos graça a Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Pensar no sofrimento e morte de Jesus, precisamos ir lá para o começo de todas as coisas. E o começo de todas as coisas são as escolhas que o primeiro casal, Adão e Eva, fizeram. A Bíblia nos diz que Deus disse que se eles desobedecessem, eles morreriam. Mas não ficou claro, ou pelo menos eles não quiseram entender, que a partir do momento da desobediência, que chamamos de pecado, a morte se tornaria algo presente em toda a humanidade. Não só eles morreriam, mas toda a sua descendência iria experimentar da dor da morte. E a morte, então, dentro do contexto teológico, dentro do contexto bíblico, dentro do contexto real, é a morte física, quando o coração para de bater, o cérebro para de funcionar e deixamos a nossa existência nesse mundo. Inclusive, o próprio texto bíblico diz, o pó volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Nós temos a morte espiritual, que é o ser humano, homens e mulheres, que escolhem caminhar distante de Deus. Andar com Deus é vida, andar longe de Deus é morte. E nós temos, no contexto bíblico, irreal, porque o próprio Jesus falou muito sobre isso, a morte eterna. Afinal de contas, aqueles que não reconhecem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, ou melhor, quando não reconhecemos que a morte de Jesus foi por causa do meu pecado também, não reconhecendo que Jesus estava sofrendo porque eu não tinha capacidade de pagar o preço dos meus pecados, e muito menos o meu sofrimento não mudaria nada na minha história. A morte eterna é uma eternidade longe de Deus. Então, olhe, morte física, morte espiritual e morte eterna. A física, até Jesus voltar para buscar a sua igreja, todos nós experimentaremos ela. Mas uma coisa a gente já tem certeza. O próprio Jesus, na experiência ali da crucificação, nos diz, ao morrermos fisicamente, se já somos dele, eternamente já estamos na presença dele. Afinal, o ladrão da cruz virou para ele e disse, Senhor, lembra-te de mim quando tu chegares lá no teu reino. E Jesus responde para ele, você vai estar comigo hoje, aqui e agora, daqui a pouquinho. Eu te espero lá, porque você estará comigo hoje no paraíso. Então, quando eu penso em tudo isso, eu quero também dizer para você que nós não fomos criados para a morte. Nós fomos criados para a vida. Tanto que, em João capítulo 3, verso 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós fomos criados não só para a vida, mas para a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas vamos voltar para os capítulos 18 e 19 do Evangelho de João. No capítulo 18, nós temos a prisão de Jesus. E quando eu começo a olhar a experiência da prisão de Jesus, eu quero fazer alguns destaques com você sobre a prisão de Jesus Cristo. E o primeiro destaque que eu vou fazer com você é da traição. Quem traiu Jesus andava com ele. Quem traiu Jesus tinha a confiança dele. Quem traiu Jesus foi ensinado por ele a ser espiritual, a ser cristão. Quem traiu Jesus foi alguém que viu os milagres que Jesus fazia, mas nada disso mudou a vida de Judas Iscariotes, porque ele não quis mudar. Importante isso, ele não quis mudar. Quando eu olho Jesus lavando os pés de Judas, quando eu olho vendo Judas Iscariotes ali na celebração da última ceia, quando eu vejo os discípulos saindo e cantando um hino de adoração e de louvor ao Senhor, eu digo, Judas tinha uma opção de escolha, mas ele não quis fazer a escolha certa. E é Judas que leva os soldados para prender Jesus. E o símbolo da traição é quando Judas se aproxima de Jesus e dá um beijo nele. Beijou Jesus. Traidor. Sem vergonha. Uma pessoa que não tem caráter, mas que teve tudo para mudar. Porque Jesus dá essa chance para qualquer pessoa. Judas caminhou com ele há alguns anos, quase três anos caminhando com Jesus, vendo o milagre de Jesus, participando dos ensinos de Jesus, ouvindo tudo de Jesus. Mas o seu coração não estava em Jesus o Cristo, Jesus o Senhor. O segundo que eu quero destacar o comportamento é de Pedro. Pedro primeiro, numa atitude de autodefesa, de autoridade, de poder, saca da espada e corta a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Jesus manda Pedro colocar a espada de volta na bainha. Jesus opera mais um milagre ali naquele lugar, porque Jesus restaura a orelha de Malco de volta. E eu acredito que ele passou até a ouvir melhor depois que Jesus restaurou a sua orelha. Jesus pega então e dá uma conotação de vida. Jesus já sabia tudo o que estava previsto acontecer. E aí então Jesus diz, olha, vamos continuar, vamos continuar, porque eu sei para que eu vim, porque eu vim. Jesus, o Cristo, veio para morrer. Morrer pelos meus pecados e os seus pecados. E os sofrimentos que Jesus passou, as dores que Jesus sentiu, elas foram reais. Mas além dessas dores que Jesus sentiu que foram reais, você ainda tem a traição, você tem ainda a violência de Pedro, você tem a negação. Quando Pedro é questionado e Jesus já tinha dito para ele, olha, você vai me negar três vezes. Pedro diz, Deus me livre de acontecer um negócio desse. Cuidado com o que você fala, olha para dentro do seu coração. E aí quando Pedro nega a Jesus, eu fico olhando como é que deve ter sido o sentimento de Jesus. Poxa, eu ensinei tudo a ele. Eu disse que ele não precisaria me negar. Uma criada que cuidava da porta perguntou a Pedro, tu também não és um dos discípulos deste homem? Ele respondeu, não sou. Versículo de número 17 do capítulo 18 do Evangelho de João. Mais à frente, Pedro ainda, no versículo 25, diz assim, ele estava ali ainda esquentando-se e perguntaram então, tu também não és um dos seus discípulos? Mas ele negou dizendo, não sou. E aí no versículo 27, Pedro negou outra vez. E imediatamente o galo cantou. Porque Jesus tinha avisado que o sinal era esse. O galo vai cantar. Jesus então começa a ser interrogado. A interrogatória de Jesus parece uma graça, né? Parece uma situação assim engraçada. Jesus não tinha cometido crime algum. Jesus não tinha nenhum pecado. Jesus era um santo. Ou é o santo de Deus. E Pilatos então começa a interrogar a Jesus, questiona sobre a verdade. Jesus, que é a verdade, estava ali diante de um julgador mentiroso. E aí então, quando a gente olha para toda essa experiência do julgamento de Jesus, eu quero te chamar a atenção que nem tudo o que às vezes parece é. Nós temos políticos sérios. Mas existem muitos políticos iguais a Pilatos. Pilatos não queria se comprometer com a justiça. Ele estava comprometido com a aparência. Ele estava comprometido com o que iriam dizer a seu respeito. Ele queria estar bem com os romanos e queria estar bem com a liderança judaica. Ele não queria problema. Matar uma pessoa inocente para ele não era problema algum. Mas ele não sabia para que e nem por que Jesus veio a esse mundo. A experiência também da crucificação. A condenação de Jesus é algo triste. Mas nós sabemos que a condenação de Jesus é por causa do meu e do seu pecado. Ele não tinha pecado. O próprio texto bíblico diz que ele levou sobre si as nossas dores. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías capítulo 53. Então, que tipo de escolha nós estamos fazendo? Queremos experimentar a paz que só Jesus Cristo dá? Ou vamos continuar vivendo longe dele? Ou desobedecendo ao Senhor? O primeiro versículo do capítulo 19 diz Então, Pilatos mandou espancar Jesus. Pronto. Antes de se crucificar, ainda havia toda uma sessão de tortura. Jesus começa a ser torturado. Os soldados acharam pouco espancamento, fizeram uma coroa de espinhos e colocaram sobre a cabeça de Jesus para que a dor ainda fosse maior. Jesus, então, continua caminhando. Jesus continua seguindo. Jesus continua sendo um instrumento nas mãos do Pai para nos trazer o perdão à salvação. Então, ainda no capítulo 19, nós aprendemos com Jesus que devemos estar cuidando uns dos outros. E aí, quando eu olho para Jesus, Jesus vê ali a sua mãe no momento de dor, no momento de sofrimento. Ele era o filho mais velho. Então, era a responsabilidade dele cuidar da sua mãe. E ele não queria deixar Maria desamparada. Capítulo 19, versículos de 25 em diante, diz assim Em pé, junto à cruz, Jesus estava Sua mãe E a irmã da sua mãe A mulher Clopas, chamada Maria, e Maria Madalena E ali também, junto à cruz, vendo ali a sua mãe E ao lado dela, o discípulo a quem ele amava Jesus disse à sua mãe Mulher, eis aí o teu filho Então disse ao seu discípulo Aí está a tua mãe E a partir daquele momento, o discípulo manteve a sua dos seus cuidados Jesus estava morrendo Jesus estava sofrendo dores Jesus havia sido torturado Mas ele não deixou de se preocupar com a sua mãe Com cuidado com a sua mãe Chegamos então ao sepultamento de Jesus E quando a gente olha Para a ideia do sepultamento de Jesus Jesus estava pendurado na cruz E aí a gente vai ver Dois atores, duas pessoas Que vão intervir Para que Jesus tenha um enterro digno Era normal No contexto do Império Romano O crucificado ficar pendurado Na cruz Até os corvos comerem As suas carnes, apodrecer, cair dali Isso era o natural Eles não tinham direito A um sepultamento digno José de Arimateia então Que a Bíblia diz Que ele era discípulo de Jesus Embora em segredo Por medo dos judeus Pediu a Pilatos Que lhe permitisse Levar o corpo de Jesus Então Preste atenção aqui agora O exemplo de José de Arimateia Não é o exemplo Que nós devemos seguir Ele tinha medo Dos judeus E ele era discípulo de Jesus Em segredo Mas na hora Que ele vai a Pilatos Pedir o corpo de Jesus Esse segredo acabou Entende? Então Não tem como Seguir a Jesus Em segredo Em um determinado momento Você precisa revelar isso E não se esqueça Nós fomos chamados por Cristo Para sermos testemunhas de Cristo O outro personagem Que eu quero te chamar a atenção É Nicodemos Que havia encontrado Com Jesus de noite Acompanhou José de Arimateia Levou cem libras De uma mistura De mirra e alué Tomaram pois O corpo de Jesus Envolveram Pano de ninho Com especiarias Como os judeus Costumavam fazer Em preparação Para o sepultamento Ou seja Jesus O Cristo Teve um sepultamento Digno O corpo dele Está tendo Um cuidado digno Irmãos Quando a gente Vai caminhando Em tudo isso Nós aprendemos Que Deus Preparou Todas as coisas Para esse momento Mas tudo isso Que está acontecendo Está acontecendo Por causa Do pecado A própria palavra de Deus Na carta de Paulo Os Romanos Diz que o salário Do pecado É a morte Jesus morreu Essa morte Para que pudéssemos Vivenciar O dom gratuito De Deus Que é a vida eterna Em Cristo Jesus E aí Pensando em tudo isso Eu e você Hoje Sabemos Que ele ressuscitou Mas é o tema Do próximo domingo Quando eu olho Para a morte De Jesus O Cristo Quando eu vejo Tudo aquilo O que aconteceu Quando eu olho Para a covardia Que foi feita As injustiças A covardia As traições A negação Eu quero concluir Com uma pergunta Como é que nós estamos Nos portando Diante do Cristo Que morreu na cruz Em nosso lugar Traímos a Jesus Quando escolhemos Pecar Negamos a Jesus Cristo Quando escolhemos Uma vida de pecado Estamos distantes Do Senhor Quando não Nos preocupamos Com pessoas Jesus estava Ali pendurado Na cruz Preocupado Com toda a humanidade Mas ele também Estava preocupado Com uma pessoa Muito especial A sua mãe Por isso Ele vira Para o discípulo Amado E diz assim Leve ela Para a sua casa Cuida dela Para mim Cuidado Com pessoas A igreja Do Senhor É chamada A cuidar De pessoas O que nós Estamos fazendo Com a cruz De Cristo Quando a gente Não Ajuda as pessoas A vivenciar O seu luto Mesmo sabendo Que na eternidade Estaremos juntos Porque todos Haverão De ressuscitar Ele foi o primeiro Nós ressuscitaremos Também Assim Como Aconteceu Com ele E João Termina O capítulo 19 Com Uma Visão Triste Mas também Nos mostrando A beleza Os versículos 41 e 42 Diz assim No lugar Onde Jesus Foi crucificado Havia um jardim E ali Estava Um sepulcro Novo No qual Ninguém Havia sido Colocado E ali Puseram O corpo De Jesus Porque o sepulcro Ficava perto E era a véspera Do sábado Dos judeus O meu Jesus Não foi enterrado Num cemitério O meu Jesus Foi colocado Num jardim Para depois De três dias Ressuscitar Para a glória De Deus Para a glória De Deus Pai Nos garantindo Que nós Ressuscitaremos Um dia Então Aqueles que foram Em Cristo É até breve Porque O Senhor Jesus Cristo Vivenciou A experiência Da morte Para que nós Tenhamos a certeza Da vida eterna Aqueles que partiram Em Cristo Até breve Porque Na glória Em Jesus Haveremos De nos encontrar Celebrarmos Ao Senhor Cantarmos Um novo Cântico Vivenciarmos A experiência Que ali Estava Maria Mãe de Jesus As pessoas Chorando E muitas vezes Quando nós Temos que vivenciar O luto Choramos As nossas dores Choramos Os nossos mortos Mas a palavra Do Senhor Me garante Que Jesus Ele Enxugará dos seus olhos Todas as lágrimas Porque A vida Em Cristo Aqui e agora E na eternidade É a alegria É a alegria De saber Que não estou sozinho Que Deus está comigo E que Ele já preparou Um lugar Para que eu more Eternamente Junto com Ele Então Vamos caminhar Com Jesus Começando no aqui e agora Sabendo Que Ele tem algo Muito melhor Para o nosso amanhã Oremos ao Senhor Obrigado Obrigado Deus Por essa Esse momento Obrigado Senhor Pela Tua bondade Pela Tua misericórdia Pela Tua fidelidade E agora nós Te agradecemos Porque um dia O Senhor Tomou o lugar Do homem Jesus Indo até aquela cruz Levando os nossos pecados Para nos dar vida Vida e a mudança Então muito obrigado Senhor Porque nós podemos Ir a Tua presença Muito obrigado Porque Jesus Cristo Morreu e ressuscitou E haverá de vir Nos buscar Para morarmos Eternamente com Ele E é no nome dele Que nós te oramos Amém Amém Senhor Amém 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 Amém